Grafite, comercial aí se preparando na parte física, como é que você está vendo esses treinos, essa preparação física, a importância dela para quando chegar no Paulistão todos os jogadores já estiverem no seu melhor da parte física? Como é que você vê esse trabalho antes do início da competição? O trabalho está sendo bem desenvolvido, né? Acho que está faltando bastante tempo ainda para a competição, mas é válido já para quando chegar na pré-temporada já estar, vamos se pôr, acalejado já, né? Porque às vezes o jogador sente muito, é ficando muito tempo parado, mas o tempo já dá para trabalhar bastante e se Deus quiser a gente vai chegar lá firme e forte lá na competição. Você perguntou para uma cena, repito para você, você já tem um concorrente aqui que é o Pimental, também joga na lateral direita, você acha que outros jogadores que vão chegar no futuro estão atuando agora, vão ter um período de férias depois, vocês que estão aqui nesse momento fazendo a preparação física larga na frente, pela concorrência na posição, ou você acha que isso não influencia em nada? Acho que influencia, né? Até porque o que vem agora vai estar em competição também, não vai ficar muito tempo parado, vai ficar uns 10, 15 dias em casa, mas tem que ter essa disputa ali, até porque o jogador tem que ter uma sombra, não pode estar sozinho ali, não pode relaxar, né? E o que tiver melhor, até lá o professor que vai decidir aí para entrar na competição bem. Pelo que você está vendo a montagem do elenco, comercial entra forte, vai montar, veio o Roger, veio o Macena, veio você, veio o Pimentel, como é que você está vendo essa chegada de reforços? São jogadores com currículo bastante vasto, o que você está vendo da montagem, dá para chegar a Série D com esse grupo que está também com outros jogadores que estão chegando? Acho que todo time tem que começar assim, pensar já numa base já, acho que está no caminho certo comercial, estão chegando jogadores agora de qualidade, a gente sabe, já acompanhou vários deles jogando, né? Então tem que começar a cimenta, tem que começar forte para chegar numa competição firme e se Deus quiser, dê tudo certo para a gente. Você já conhece a região aqui, já jogou no Batataz, estava no Cuiabá, que lá também é quente demais, mas como é que está sendo enfrentado esses trabalhos físicos aí com o Deja, com o Buque, nessa temperatura alta aqui de Ribeirão Preto nesses últimos dias? Aqui está até tranquilo, né? Porque lá na sombra, lá está fazendo 40, 41, né? Então eu já estou meio que acostumado, isso aí já nem me preocupo mais, mas é importante mesmo trabalhar mesmo, chuva e sol. Tem que estar preparado para tudo mesmo. Lá no Cuiabá era a maior dificuldade, era o clima lá também? Ah, era, até porque os jogos eram 3 e meia, 4 horas, né? Então 40, 42, não tem como jogar. E eles falavam que era para cansar o adversário, mas quem cansava era a gente, né? Mas o trabalho está sendo bom aqui, espero chegar forte aí nessa competição. Goleiro João Guilherme na preparação aí do Campeonato Paulista. João, como é que está essa primeira parte física que vocês estão fazendo para chegar no Paulistão, já está nos trinques? Queria saber como é que está essa primeira etapa de treinamentos na parte física. É bastante... as voltas às férias é sempre complicado, né? Sempre dolorido, mas é bom essa adaptação à academia, aos treinos físicos. E está sendo a melhor expectativa, a melhor possível, né? Preparando para cada vez que estiver chegando mais perto do campeonato, estar melhor preparado, né? O Toninho Cecílio já disse que conhece os goleiros que estão no elenco na sua apresentação. Foi questionado e disse que conhece já, já foi passado os goleiros que estão no grupo do comercial. Fica feliz com a informação? É uma expectativa a mais para vocês que buscam espaço num campeonato tão visado como esse? A gente fica feliz, né? Fiquei sabendo também, fico bastante feliz. Saber que ele conhece os goleiros que tem, os goleiros que o comercial vem demonstrando, como foi na 2 o Alex, o Marcelo na copinha, eu no final também da copinha. Ficamos felizes, a expectativa é a melhor possível, mas sabemos que quando ele chegar, quando ele se apresentar aos trabalhos, a gente tem que dar o máximo, que nunca ninguém está garantido, todos nós sabemos disso. E quando ele chegar, mostrar o nosso trabalho, quem sabe, se Deus quiser, a oportunidade aparecer. E como você disse, no campeonato paulista, que tem nem palavras, todo mundo é visado, quem sabe a oportunidade não aparecer. Se chegar outro goleiro, no caso falando do Alex, que ele pode voltar, fala de outro goleiro. Você acha que vocês já estão trabalhando agora, já estão começando há dois meses antes a preparação física, larga na frente, é na busca pela titularidade? Cara, ninguém é bobo, né? A gente sabe que quando começa a preparação física, tudo, quem começa antes, tem um passo à frente. Mas não que está garantido, não que vai jogar, mas um passo na frente tem sim. Todo mundo sabe disso. E esperamos, vamos esperar, se vota o Alex, se contrata outro goleiro. Está na expectativa, vai fazer o nosso trabalho e que, quem sabe, a oportunidade aparece. Como é que você está vendo essa montagem do grupo? Está voltando uma cena, está vindo o Pimentel, está vindo o Roger, que tem passagens por vários clubes aí, Corinthians, time da Grécia, até a seleção. Como é que você está vendo essa montagem? Se o comercial entra mesmo na disputa para brigar por uma Série D? Com certeza. Foi igual o professor falou. Que a gente não pensa nada em rebaixamento. A gente pensa em título, pensa em Série D. E como você falou, são jogadores de nome, jogadores que já atuaram em grandes clubes, que vai nos ajudar, vai nos passar experiência, vai nos ajudar em campo. Quem sabe a oportunidade de jogar junto com eles e a gente chegar na Série D e quem sabe nas finais do Paulista. E, João, só para a gente finalizar, como é que se vê essa nova fórmula de disputa do campeonato? A gente não teve a oportunidade de conversar depois que foi divulgado. O comercial caiu em um grupo aí que tem alguns times considerados de concorrência na Série D. Mas como é que se vê essa nova fórmula de disputa? Como é que o jogador está vendo que vai exigir um pouco mais da preparação física também, né? Ah, vai. São menos jogos na primeira fase, mas sabemos que vai ser complicado do mesmo jeito, da mesma fórmula. Da mesma fórmula vai ser complicado. É menos jogos, mas é mais disputado também. Sabemos que vamos ter dificuldade de chegar até o final do campeonato e quem sabe ao título, à Série D, que é o mais importante.